Se quiser começar, continuar falando sobre o chat... É, 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 ele começou... Ó, tá aqui. Opa. Deixa eu... Tô tentando conectar aqui no meu celular pra ter o retorno, pra ver o pessoal que tá entrando. Já apareceu você entrando aqui. Apareceu? Uhum. Mas eu não tô me vendo. Então aguarde. É. O pessoal tá entrando aí? Uhum. Opa. Você viu? Tô me vendo. Sérgio Luiz entrou. Isso. Beleza. Vou esperar mais um pouquinho, para o pessoal entrar. Vamos que vamos? Beleza. Estamos aqui hoje com o Bruno Gafanhoto. Ele é baterista e compositor da Fanquestra, que é um grupo instrumental aqui de Brasília. Está aí há três anos, lançou o CD, o primeiro CD deles no ano passado, em outubro, não foi? Outubro, final de outubro. E ele vai tocar hoje junto com outro grupo instrumental aqui de Brasília, que é o Passo Largo, no Calaf, hoje às 22 horas, numa festa que se chama Baile Desbocado. E a minha primeira pergunta é, por que Baile Desbocado? Então, é uma analogia, uma brincadeira com o fato de que as duas atrações principais da banda são duas bandas instrumentais. Então, Baile Desbocado porque quem canta é o público. E Desbocado porque, enfim, também, outras coisas também. Mas, Desbocado por isso, para essa brincadeira de quem canta é o público, são duas bandas instrumentais, mas é um baile, é uma festa, assim, animado mesmo. Para dançar mesmo. Para dançar, para dançar. E como é que foi essa parceria, assim, com o Passo Largo? É a primeira vez que vocês vão subir ao palco juntos, né? A primeira vez que a gente vai subir ao palco juntos. Na verdade, foi engraçado, cara. Foi, literalmente, do nada que a gente decidiu fazer, assim. A gente se encontrou no festival da Nacional FM, no final do ano passado. E a gente estava no backstage, assim, e do nada a gente se olhou, tipo, cara, vamos fazer uma festa juntos? Vamos! Aí, tipo, no outro dia a gente ligou para o pessoal do Calaf, marcou e, então assim, foi realmente do nada. Todo mundo é amigo, a gente já, enfim, se encontrou na noite várias vezes, etc. Mas é a primeira vez que a gente decidiu juntar essas duas bandas. Então, enfim, a gente está bem empolgado, inclusive. Vai ser uma festa entre a gente também, assim. Vai ser meio diversão para a gente também. E também porque é instrumento para caramba, né? A Funcast são cinco instrumentos. São duas baterias, né? Duas baterias, exatamente. E eles são três, né? Baixa, guitarra e batera também. É, e aí, assim, eu não posso contar tudo, mas, inclusive, vai ter um momento onde vai rolar uma grande jam com todo mundo, etc. Então, assim, vão ter três baterias no palco e vai ser interessante. Fica um mistério aí, só para quem for. Tá, beleza. E é o seguinte, vocês tocam, vocês misturam jazz, funk, rock, MPB, pop também. E aí, eu quero saber um pouco, assim, falando da Funcastra, porque do Passo Largo a gente não pode falar. Mas, não posso falar porque eles não estão aqui, né? Mas não porque é um mistério, assim, não. Mas o que vai entrar no repertório dessa noite, assim? Então, a gente vai tocar algumas músicas do CD que a gente acabou de lançar, mas a grande maioria vai ser clássicos dos gêneros que todo mundo gosta. Então, Tim Maia, George Bain, tem Bruno Mars, tem Michael Jackson, tem, o que mais? Tem Gilberto Gil, mas todas em versões bem diferentes, assim, versões de um jeito que as pessoas nunca ouviram, então vai ser bem legal. Mas vão conseguir cantar. Vão, 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 com certeza, com certeza. E, assim, até o Passo Largo vai ser, o Passo Largo também, a proposta também é essa. Eles também vão, é uma estética um pouco diferente da nossa, mas a ideia é abordar os clássicos que todo mundo gosta e fazer versões instrumentais que as pessoas vão gostar, etc. Então, o Passo Largo também vai ser a mesma coisa, com um repertório ligeiramente diferente, mas a mesma estética, a mesma proposta. E que música que não pode faltar de jeito nenhum e que não vai faltar de jeito nenhum nessa noite? Cara, tem uma música que eu curto muito, que é uma música chamada Treasure, do Bruno Mars. E é engraçado, assim, é um artista extremamente pop, mas é uma das minhas grandes influências hoje em dia e essa música, a música é de rádio, mas é extremamente musical e o arranjo é sensacional. E a gente tá fazendo um arranjo também ligeiramente diferente, então é uma música que não pode faltar e não vai faltar hoje em dia. E, deixa eu ver aqui, agora me perdi nas minhas perguntas. Ah, tá, eu ia falar o seguinte, algo tem uma pergunta? É, a galera tá perguntando aqui se chover. Ah, legal, ótima pergunta. A gente tá falando sobre isso. O Calafi, obviamente, é todo coberto e a gente vai disponibilizar tenda lá na frente, caso chova, vai ter tenda lá na frente, pra todo mundo ficar sequinho, tranquilo, seguro, enquanto estiver na fila pra poder entrar, então tá sendo tudo bem cuidado, podem ir tranquilos, acho que não vai ter nenhum problema. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, além deles, o DJ Pezão do Coletivo Criolina vai estar lá hoje e o André Gonzalez do Móveis Coloniais de Acaju vai cantar algumas músicas com a Fanquestra e com o Passo Largo. Então, vale a pena conferir, hein? E outra coisa, vocês da Fanquestra se estocam em vários lugares aqui em Brasília, em shows um pouco maiores, shows mais intimistas. Onde é que vocês têm tocado ultimamente? Legal. Cara, no último ano a gente foi, inclusive isso é muito bacana, porque a gente fez uma gama de tratamentos do show bem diferente. Então a gente fez festas mesmo como essa, inclusive no começo do ano passado a gente também fez uma pequena residência no Calafi com um outro evento. Então a gente tem algumas festas mesmo assim, que é, cara, pra dançar e bem balada mesmo. Mas também tem um show que é levemente mais conceitual. Então, por exemplo, no ano passado a gente tocou no Clube do Choro duas vezes. Tocou em abril numa festa de três anos de projeto e tocou no lançamento do CD, que foi uma temporada de três dias, quarta e quinta e sexta, no final de outubro. Foi o lançamento do CD, então foi um show não tão comportado porque a gente não é totalmente comportado. Então o segundo bloco também já foi mó zoada, o pessoal levantou no Clube do Choro e tal. Mas é um show ligeiramente mais intimista. E a gente também tem um tratamento, por exemplo, a gente tocou no ano passado num festival chamado E-Música ao Vivo, que foi com a participação especial da Sandra de Sá. Então foi bem legal também, então a gente adaptou um pouco o nosso repertório pra receber ela. Então a gente tem esse tratamento diferente assim, do show bem de festa, bem de balada, o show mais intimista, mais conceitual e o show pra receber um convidado, como a gente fez com a Sandra de Sá. Então é bem bacana. Pra gente é muito legal ter esses três lados assim. Legal. E pro carnaval, alguma programação da fancast? Tem programação. Então, hoje a festa é de pré-carnaval, né? O tema do Baleia de Bocado vai ser pré-carnaval. E no carnaval a gente vai estar no bloco do Calango Careta, na terça-feira de carnaval, dia norte-vereiro, se não me engano. Lá na 408 Norte. Lá na 408 Norte, obviamente, entrada gratuita. O bloco começa às 10 horas da manhã. É um bloco diurno, então, cara, pra já começar o último dia do carnaval, em alto estilo. E a gente deve começar a tocar pra volta de mais ou menos meio-dia. Então, depois do pré-carnaval de hoje, a gente espera vocês lá. No final do ano passado, em outubro, mas eu não mostrei pra vocês. Nomes de músicas autorais. Exatamente. Cinco inéditas, bom, até o lançamento, né? Exatamente. Porque duas músicas a gente gravou no final de 2014, na primeira ação de gravação, já lançou o clipe, etc. E aí, os outros cinco a gente lançou no final de outubro mesmo. E tá disponível em Spotify, Apple Music, iTunes e todas essas outras lojas digitais que você quiser. Legal. E agora, pra o pessoal das ruas, né? Por assim dizer. E aí, eu queria saber, qual a sua opinião como músico, trio de jazz? E eu queria saber a sua opinião, assim, como é que você enxerga toda a diferença? Cara, então, na verdade, é um assunto muito complexo. E, na verdade, essa minha opinião não é nem só como músico, é como um cidadão também. Eu entendo a discussão, na verdade, essa discussão sobre a lei do silêncio não é necessária. Eu entendo o direito que parte da população pleiteia por ter mais silêncio ou quero descansar, etc. Eu entendo realmente isso. Mas a minha grande crítica a toda essa... Não é nem a discussão da lei do silêncio, porque a discussão tem que haver. Mas a crítica como está sendo abordada, principalmente pelas autoridades, Ibran, Efis, etc. É que essa abordagem está sendo, cara, quase que toda unilateral. Ela está sendo... É muito difícil você conversar com o destrabalhado. À noite, as pessoas falam assim, ah, mas tem que acabar mais cedo, ah, mas... Cara, não. Historicamente, a cultura acontece à noite. A cultura é lazer, lazer. A gente trabalha em horário o que é o dia para vocês e à noite para a gente. E tem que ser assim, porque é assim que funciona. As pessoas saem do trabalho e vão se divertir. E historicamente foi assim que aconteceu. Historicamente, a música brasileira nasceu na rua. Principais... Cara, gosto de você ou não. Uma das principais... Manifestações artísticas. Ah, cara, manifestação artística. Ou seja, formas pelo qual o nosso país é conhecido fora. Formas que isso, inclusive, rende dinheiro, rende patrocínio, rende imposto, rende uma série de coisas. Ou seja, existe toda uma engrenagem que depende dessa vida noturna. Não adianta a gente tentar cercear e lidar com isso, tentar lidar isso da forma que lidar com essas coisas. É uma realidade um pouco diferente. A gente precisa da noite, a gente precisa... E não só a gente, o público precisa. Eu toco, por exemplo, toda terça no Pinela, que se dá... E daí está toda terça graça deslutado. Então, assim, existe demanda para isso. Não é uma questão só de caridade, de me deixe... Porra, me deixe trabalhar. Não, é uma questão de... Cara, a cultura precisa de um lugar para florescer. Esse lugar também é à noite. Então, a gente precisa desse espaço. Então, o convite, se você está ouvindo isso e... Ah, mas eu defendo a lei de ciência, etc. Cara, então vamos conversar. Me adiciona no Facebook. Bruno Gafanhoto. E bora conversar, porque é necessário achar o meio termo. Eu entendo que você queira dormir, mas eu acho, então... A gente chega até aqui, vocês chegam até aqui e a gente chega no meio termo. No momento que está agora, está um... A gente não tem nem como chegar até aqui. Não tem como abrir uma concessão, porque não estão nem dando essa liberdade. Então, é basicamente isso. Bacana. Outra coisa, meu retorno aqui está péssimo. Eu não estou conseguindo ver quem está entrando. Mas quem estiver aí nos assistindo, se quiser mandar perguntas, pode mandar. Enquanto isso, eu vou passando o serviço da festa de hoje, que é o seguinte. Hoje, baile desbocado, com dois grupos instrumentais de Brasília. A Fanquestra, que é onde toca o Bruno Gafanhoto, que é baterista e compositor. E o Passo Largo, que é outro grupo determinado de um trio instrumental. E eles vão tocar às 22 horas, no outro Calafi, no setor bancário sul. Vamos lá. Ingressos, com nome na lista, manda para onde? Cara, manda inclusive agora, que por 18 horas fecha a lista, 6 horas fecha a lista. Com nome na lista, 15 reais até 23 horas. Sem nome na lista, 20 reais até as 23 horas. E após as 23 horas, 30 reais. Então, chegue cedo também. Evite filas, pelo amor de Deus. Vamos chegar cedo, curtir a festa cedo. Evite filas, se beber, não dirija também. É, tem duas coisas aqui. O Igor Silveira está perguntando se vai rolar rap. Acho que sim, porque é. E perguntaram aqui se tem uma versão em inglês dessa conversa. Mas eu acho que não, né? Cara, não. É, não, não. Tem uma versão em inglês. É, achei foda, né? Ó, mas depois esse vídeo vai subir para a página do Correio. Se alguém quiser fazer uma dublagem em inglês. Sensacional, eu não aceito legenda. Tem que ser dublagem, cara. Não aceito legenda. Tem que ser dublagem. E vai rolar rap, vai rolar rap. Legal. Gente, eu acho que vamos encerrar, então. Obrigadão pela conversa. Foi maravilhoso. Sempre é, na verdade. E é isso aí, galera. Obrigada por nos assistir. Essa matéria, como eu falei. Essa matéria, não. Essa conversa aqui vai subir para o site também, que a gente posta algumas coisas lá de vez em quando, que é Cultura CB. E é isso. Agradecer o Samir Mendes, que está aí nos gravando, nosso repórter cinematográfico de hoje. E até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.